Estamos com um problema aqui, vamos ter que voltar e terminar essa viagem depois, né Padi? É. O que a gente vai fazer? Pegar agora pra casa e utar, a gente vai ter que explorar depois, Moab, nós vamos ter que explorar depois. Agora nós estamos mais ou menos a 600 milhas, mil quilômetros de casa, então vamos tocar e vamos curtir a paisagem agora, né Padi? Isso aí. Sem paradas em pontos turísticos, seguir direto com o nosso querido Colorado. E hoje então nós passamos a noite aqui no Scenic View Inn, esse é o melhor hotel que nós já ficamos abaixo de 100 dólares, sem dúvida nenhuma. Hotel muito, muito bom, bem legal mesmo, valeu muito a pena, fica aqui a 5 minutos do centro de Moab. E valeu muito a pena, muito melhor do que pegar esses hotéis de rede, valeu bem a pena. E o que é legal desse hotel que eu quero mostrar pra vocês, é que eles também tem lugar pra parar a motorhome e lugar pra parar a van. Então, muito bem estruturado pros viajantes, muito legal essa infraestrutura todas que eles têm aqui, bem legal mesmo. Esse hotel é perfeito pra viajante que quer ficar no hotel, pra quem quer ficar de motorhome, pra quem quer ficar em van, pra quem quer dormir no carro. Tem infraestrutura, tem dump, tem tomada, tem tudo. Perfeito, muito bom, bem legal. E 5 minutos aqui do centro de Moab. Bom gente, programação do dia então, é pegar a estrada e chegar em casa no final do dia, ou começo da noite, vamos ver. Mas antes disso, nós vamos passar aqui por uma rota bem bonita, que vai beirando o rio Colorado aqui, depois de Moab. Então nós não vamos pegar aí 70 direto, nós vamos pegar essa via, que deve ser maravilhosa. É mais ou menos umas 40, 50 milhas mais ou menos. E depois a gente cai na estrada, já coloquei aqui no Google pra nos levar pra casa, e já dei um aviso de problema na I-70. Então vamos ver, talvez seja um dia com bastante aventura. Pode ser neve, pode ser acidente. A I-70, a Interestadual 70, a I-70, né, ela costuma ser bem complicadinha com relação à neve, principalmente ali perto das estações de esqui. Vamos ver, é sempre uma aventura. É, Moab, nós vamos voltar, viu? Fica tranquila, Moab, que nós vamos voltar, vamos te explorar do jeito que deve ser explorada, com detalhes, né, Paty? Ah, essa locadora aqui de carros é a melhor de todas. Não é locadora, né? É turismo, né? Olha lá. Só a Toyota Land Cruiser. Navtech, que chama. Bem legal, conversei ali, já mostrei no vídeo anterior da última vez que nós passamos aqui em Moab, conversei ali com um rapaz que trabalha na manutenção, ele falou que eles preferem, em vez de ter que ficar comprando jipe novo o tempo inteiro, e trocando a cada dois anos, eles preferem já pegar esses carros que duram a vida inteira, ele falou. E eles mesmos que fazem manutenção ali dentro. Vamos lá, pegando a estrada agora. Olha lá, e esse aqui é, de novo, o Colorado River. O mesmo rio que nós vimos lá atrás, desde Nevada, Arizona, agora aqui, Utah. Esse rio nós estamos praticamente seguindo ele. É, Paty, bem que você comentou, ó, os bancos de areia ali, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui deve ser a cidade de Cisco. Que é uma cidade fantasma. Uma cidade que é bem diferente, né? Mas tinha escrito propriedade privada aqui, verdade. É, tinha ali uma casinha escrito propriedade privada. Guests only. Turistas, por favor, fotografem da estrada, tá escrito ali. Não pode falar aqui. Hã? Acho que pode, Paty, tá falando pra fazer da estrada. Nós estamos na estrada. Ah, sim. Vai ser caralhante lá. O que é que é aquilo? Aqui tem um carro... Bem esquisito, né? Bem esquisito. É uma cidade fantasma mesmo. Não, aqui tem uma lojinha que tá fechada, mas... É, esse lugar aqui é bem diferente mesmo. Mas parece que eles fizeram umas casinhas meio de propósito pra atrair turistas, mas... Ah, aqui tá escrito, ó. Close for the season. Então, alguma época do ano, provavelmente isso aqui fica aberto. Então não é 100% fantasma. Cabeça de cavalo? E aqui nós chegamos na Interestadual 70, a I-70. Daqui até a nossa casa é praticamente uma reta só. De mais ou menos, se tudo correr bem, umas 4 horas e meia, 5 horas, no máximo, nós chegamos em casa, mas a I-70 sempre é uma surpresa. Vamos ver o que nos encontra aí pela frente. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Retuna. Vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto